Galera, os caras tinham aquela coisa de um que queria quebrar o outro, tá ligado? As pessoas se conhecerem um pouco o tempo e as pessoas que chegam do Brasil já me sentiam caro. Vamos nessa. Acabou, meu pai. Acabou, meu pai. Acabou, meu pai. Boa noite, hein? Eu quero que continue sendo um lugar de paz, que nunca confusão, nunca nada. Ele pode ser de massa, mas que continue sendo de paz.